O que está acontecendo é um ataque à cultura. O atual estado é de criminalização do artista. Eu acho que, de um tempo para cá, o que acontece é um ataque ao artista, à classe artística, à classe cultural. Existe todo o desmantelamento da Ancine, existe um tipo de censura nos editais estatais. Isso tudo a gente sente no dia a dia. Sei lá, o que me parece que a gente está vivendo no Brasil é daí para pior. Você parece que está meio condenado nesse governo. Tudo é possível. A esquerda aparelhou a cultura. A coisa é gigantesca, envolve bilhões. Eu acho que um dos problemas sérios que a gente está enfrentando são as narrativas. Sinceramente, Zéria, eu não acredito. Eu acredito que você acredita no que você está falando. Eu não acredito que, de fato, exista aquilo que você está pintando. Porque vocês se referem a esse governo como se fosse uma ditadura. Vocês falam em censura. A gente precisa falar as coisas assim, de uma maneira honesta. Não há censura no Brasil. Não há censura no Brasil. Vocês estão vaiando. O que é que isso significa? Isso significa que vocês têm uma paciência mínima em relação ao pensamento oposto. É justamente disso que eu quero tratar. Essa paciência mínima, essa intolerância, essa pretensão, essa arrogância de achar que o seu discurso é o discurso verdadeiro, o único, legítimo e a única verdade. É por isso que a gente está onde está. É por isso que eu passei o que passei sendo uma professora universitária, tendo estudado horrores para estar em sala de aula e sendo defenestrado porque a maioria da classe foram para cima de mim criticamente nas redes sociais fazendo uma queima de reputação. É isso que acontece. Se a gente tivesse censura, a Zélia não estava falando.